Pococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Vai pegar tua mulher que tá aí cheia de sede Do lado da puta, tira o dedo da parede Vai pegar tua mulher que tá aí cheia de sede Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher Eles acabam se entendendo Se você não sabe o que quer, tá se ligando em boiás Você acaba se perdendo Se perdendo Se perdendo Há muito tempo tô ligado que você tá se ligando No que rola aqui no meu movimento Meu apartamento não é acústico, é rústico E você tá viajando no que se passa aqui dentro Você pode ter ouvidos pra sonhar Mas o lance você não vai alcançar Sua mente masturbando sem parar E a gente fazendo música E a gente fazendo música Há muito tempo tô ligado que você tá se ligando No que rola aqui no meu movimento Meu apartamento não é acústico, é rústico E você tá viajando no que se passa aqui dentro Você pode ter ouvidos pra sonhar Mas o lance você não vai alcançar Sua mente masturbando sem parar E a gente fazendo música E a gente fazendo música Brando da puta Tirou o vidro da parede Vai pegar tua mulher que tá enxergo de sede Brando da puta Tirou o vidro da parede Vai pegar tua mulher que tá enxergo de sede Brando da puta Amém.